Rapaz, eu sou um homem, eu tenho que dar a minha palavra, eu tenho que entrar. Vou dar uma foto pra você entrar. Não, me dude! Oxê, tem que pular. Sai, pular. É, é. Vai, vai entrar, não? Eu? Só não vai. Não pule não, galera, o microfone tá aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos relembrar as antigas. Vamos relembrar as antigas. Cantando dentro da água, as antigas lá no... Pô do sol. No pô do sol. O cabal mais doido que sorriu, puta que pariu. Que bucho grande. Vai o microfone. Vai o microfone. Galera, vamos entrar devagarinho, não precisa pular não. Vamos fazer a ditação aqui. Capa, morre tudo de água. Vamos botar esse vídeo agora, eu cantando aqui com a galera aqui, direto no... No Face, no WhatsApp e no Jabacete. Vamos botar as meninas lá, vizinho também, as meninas. As meninas aí, ó. Só de calcinha aqui, ó. Tira a roupa e todo mundo toma banho de piscina. Pior que a água tá gostosa, hein? Vamos lá, Gasparzinho. Massa. Você sai do WhatsApp, misera. Vai. Dá um solo no contrabaixo aí. Vamos relembrar as antigas, vai. Todo mundo agrado. E diz aí, assim, ó. Pega o controle e aumenta o som do paredão. Pega o controle e aumenta o som do paredão. Diz aí, galera, vai. Pega esse controle e aumenta o som do paredão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero um pino só. Se tá baixinho, agora aumenta aí. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se tá baixinho, agora aumenta aí. E tá baixinho, eu digo, aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho, eu quero, eu quero, eu quero. Aumenta um pouquinho, agora eu despedio. Flágio, é jovem, 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 é jovem. E desce o gravão. Pega o controle e aumenta o som do paredão. O som do paredão Pega o controle e eu me dá o som do paredão Tira o pé do chão e diz Pegue esse controle Ah, som do paredão O som do paredão O som do paredão O som do paredão O som do paredão Relembra aquela Mais uma das antigas, relembra aí, vai